Ainda antes de o próprio partidário e a lista de candidatos serem conhecidos, mais de 40% dos ucranianos estavam dispostos a votar no Servo do Povo. O partido de Volodymyr Zelensky, que depois de eleger um comediante para a presidência do país com 73% dos votos, voltou a saborear a vitória nas legislativas ao conquistar 42% do eleitorado. Um momento que o recém-eleito presidente não quis deixar passar sem agradecer o apoio dos ucranianos à nova força partidária no país. Três meses depois de Volodymyr Zelensky ser eleito novo presidente da Ucrânia, o partido Servo do Povo volta a estar em festa em Kiev. O partido celebra a representatividade que ganhou no Parlamento, apesar de ainda não ter revelado quem é que vai assumir as posições-chave no poder. As promessas eleitorais mantêm-se depois do fecho das urnas. Combater a corrupção, pôr termo ao conflito a este e concretizar as alterações à lei já tantas vezes prometidas pelos antecessores. Mantemos a via pré-europeia. Devemos abolir a lei da impunidade dos deputados, renovar o governo e criar legislação sobre a impugnação do presidente. A plataforma da oposição pela vida, o único partido pro-Kremlin a assegurar lugares no Parlamento, ficou em segundo lugar com 12,5% dos votos. Já o Solidariedade Europeia do antigo presidente Petro Poroshenko conseguiu apenas o terceiro lugar. Na Ucrânia, o Parlamento está dividido em duas partes. Metade é eleita por listas partidárias e a outra metade por votação uninominal. Olhando para as listas partidárias, já conseguimos ver que mais de metade dos assentos parlamentares são do partido do atual presidente. Mas ainda não sabemos quais vão ser os resultados. A dúvida é se o Servo do Povo vai ganhar a maioria no Parlamento e não ter de se coligar com ninguém, podendo escolher o próprio governo. Com o nome do futuro primeiro-ministro por anunciar, o Servo do Povo levanta um pouco do véu e diz que o cargo será ocupado por um economista de renome que nunca esteve no poder. A Ucrânia permanece em suspense.